Aqui são pais, no primeiro dia de aula, da Escola Rincão. Escola Rincão que está com 10 professores a menos. 10 professores a menos. Isso não é um caso isolado. Posso citar aqui a Gabriela Romino, a Anise Teixeira, Larri, Salomão, Roberto Ascolini e tantas outras escolas em que o prefeito Marquesan está querendo, de uma certa forma, privatizar as escolas. 10 professores estão em falta hoje na nossa escola. Simplesmente a Prefeitura Municipal de Porto Alegre não resolve o nosso problema. O ano letivo já começou e mesmo assim não resolveram essa situação grave da nossa escola também. Então a gente está reunindo aqui, vamos fazer uma manifestação, vamos ir para a rua para denunciar esse absurdo que a nossa escola, que a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Rincão, aqui no município de Porto Alegre, está vivendo. E é só mostrar um pouco o clima de indignação, de pais e mães, que no primeiro dia de aula precisam se reunir e protestar contra o prefeito que ataca a cidade de outros lados. E é muito curioso que essa ideia que o prefeito traz, ela vem incluída da ideia da meritocracia. Como se a sociedade, os cargos citados nos postos de trabalho ou no vestibular, são por isso da meritocracia. Está aqui o prefeito retirando a possibilidade das crianças se formarem no mesmo patamar quem consegue pagar uma escola particular e que não apresenta a falta de professores, como está fazendo o prefeito. Queremos professores! Queremos professores! Queremos professores!